Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Shoa, eu falo de Fortaleza, Ceará, hoje é 20 de agosto de 2020 e esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Os nossos vídeos estão sendo retransmitidos pela TV 247, portanto eu peço que se inscreva no nosso canal, que assine a TV 247, que é garantia de distribuição de boa notícia para todo o Brasil. Vocês sabem, a notícia internacional divulgou nessa manhã, e isso tem sido fortemente divulgado também na imprensa local, a prisão do Steve Bannon, lá nos Estados Unidos. Steve Bannon foi estrategista-chefe da Casa Branca e ele foi preso por fraude fiscal. Ele tentava mobilizar, organizar um fundo que seria utilizado para a construção de um muro que separaria os Estados Unidos da América Latina. Ele foi acusado de se apropriar de recursos desse fundo, ele foi acusado de lavar dinheiro, ele foi acusado de utilizar o dinheiro que existia nesse fundo, que foi doado por pessoas que queriam separar os Estados Unidos da América Latina, de se locupletar junto com outras pessoas que também foram presas. O Steve Bannon, ele é um bandido profissional. Ele é um bandido, se orgulha de ser e faz questão de querer que no mundo inteiro haja bandidos iguais a ele. Interessa a sociedade brasileira conhecê-lo nesse momento porque o Steve Bannon, ele tem sido fundamental para o que tem acontecido com as democracias nos últimos anos. Ele tem sido uma peça fundamental para a vulneração dos processos democráticos e isso toca profundamente a realidade nacional. Steve Bannon, ele apareceu publicamente, foi reconhecido no ano de 2018, no começo de 2018, quando começou a responder publicamente por uma série de eventos passados aos quais ele estava associado. Ele foi cofundador de uma empresa na Inglaterra chamada Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica, ela era especializada em encontrar perfis em redes sociais e a partir desse encontro de perfis, mobilizar todo esse conjunto de informações para bombardear esses perfis com notícias falsas, com fake news e com pós-verdades. Ele, portanto, ele encontrava pessoas que tendencialmente poderiam ser contaminadas ou contagiadas pelas notícias falsas que ele disparava para que aquelas pessoas votassem a partir de um convencimento falso naquilo que que bem lhe interessasse. Foi assim, por exemplo, que a sociedade britânica votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. E foi assim, pouco depois, que o Donald Trump venceu a Hillary Clinton lá nos Estados Unidos. A partir daí, houve um cuidado de se entender o que é que estava por trás daquele movimento que fazia com que pessoas estivessem optando de uma hora para outra por questões, por bandeiras racistas, machistas, homofóbicas, xenofóbicas, xenofóbicas, ultraconservadoras, armamentistas, exclusivistas, patrimonialistas, egoístas, o que é que aquilo, o que estava acontecendo com o mundo que as democracias estavam falindo. E foi aí que veio a público o Steve Bannon. Ele foi afastado da Casa Branca porque o Trump resolveu que não poderia deixar o governo dele ser afetado pelas denúncias que o marqueteiro dele, o estrategista de campanha dele, iria receber. Mas o Steve Bannon pousava no mundo inteiro como um grande articulador da direita que queria, inclusive, criar, fundar um mosteiro, uma universidade de extrema direita lá na Itália, num convento, de onde ele conseguiria irradiar para o mundo todo os seus princípios morais profundamente discriminatórios mundo afora. E o fato me chamou a atenção em 2018. E eu deixei registrado nesse meu livro aqui, Curso Crítico de Direito Internacional Público, editado pela editora Lumenjuris, cujo marco final de pesquisa foi no dia 31 de dezembro de 2018, portanto, um período pós eleições de 2018, bem mesmo um pouquinho depois das eleições, foi lançado no início de 2019. E eu narrei um fato que me interessa dividir com vocês aqui, na página 325. Assim, entre blocos divididos e com eleições às vésperas, forças de extrema direita perguntavam-se o que fazer para evitar o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder. Um tweet do então deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho daquele que viria a ser eleito presidente, postado em sua rede social em 4 de agosto de 2018, pronunciava a tônica da campanha que iria se iniciar. Na postagem, o deputado aparece em foto em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado de Steve Bannon, expressando. Está em inglês, do jeito que ele escreveu, mas eu vou ler a tradução em português. Foi um prazer conhecer Steve Bannon, estrategista da campanha presidencial de Donald Trump. Tivemos uma ótima conversa e dividimos a mesma visão de mundo. Ele disse ser entusiasta da campanha de Bolsonaro, e estaremos certamente em contato, juntando forças especialmente contra o marxismo cultural. Aí eu narro os eventos que sucederam durante a campanha eleitoral de 2018. Uma campanha eleitoral profundamente marcada pela disseminação de fake news, pela contaminação da sociedade brasileira, pelo discurso de ódio, pela profusão de pós-verdades, pela criação de um clima de extrema desconfiança nas instituições nacionais e pela tendência de se achar que só uma liderança supostamente de fora da política, fora da política tradicional, poderia salvar o Brasil daquele caos que tinha sido criado. E foi eleito o atual presidente, que não era de fora da política, que não defendia as bandeiras sociais que historicamente a sociedade brasileira defendia, que não tinha um preparo político sequer intelectual para fazer um debate, tinha escapado aos debates todos, dentro de uma circunstância de campanha em que era absolutamente agressivo com todas as pessoas, com todos os públicos, e foi eleito. E perfis foram retirados da internet, das redes sociais, por determinação do Facebook, e a justiça eleitoral recebeu denúncia de mobilização de fake news sendo disparadas por WhatsApp. E tudo isso começou a se encaixar em função do estreitamento de uma amizade que depois foi ser comprovada, porque Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, no início do mandato do presidente Bolsonaro, Bolsonaro esteve com o Steve Bannon, apresentou o Steve Bannon ao lado de Carvalho, se não me engano o próprio presidente esteve com o Steve Bannon, eles não negavam o amor recíproco. Eduardo Bolsonaro elogiando o Steve Bannon, tratando como se fosse a grande sumidade da capacidade política internacional, o Steve Bannon dizendo, olha, lá no Brasil tem esse rapaz que pode ser uma liderança de direita que vai emergir na América Latina, e nós estamos, na verdade, nesse caos, nesse desandar da carruagem, nessa tônica completamente absurda, em que o presidente inaugura uma obra que já foi feita quase 100% pelos governos anteriores, e sobretudo o PT, e diz que trouxe água para o Nordeste, e que o presidente diz que o auxílio emergencial de 600 reais foi ele quem estabeleceu, quando na verdade ele não queria nem dar auxílio emergencial, depois apresentou a proposta de 200, então é um presidente que não tem a menor condição sequer de falsear uma emoção, uma comoção pela morte de mais de 100 mil pessoas, entretanto ele diz que nenhum país do mundo enfrentou a pandemia de coronavírus como o Brasil, quer dizer, nós estamos enlameados na mentira, nós estamos com inquéritos judiciais, policiais abertos, inclusive, contra pessoas que disparavam fake news, contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal, diz que existe um gabinete de ódio dentro do Palácio do Planalto, com pessoas que estavam recebendo remuneração a partir de cargos em vários ministérios, sobretudo da família dos direitos humanos, Então, vejam só, que em 2018 eu trouxe para discussão, neste livro, Curso Crítico Direito Internacional Público, uma matéria que, creio, é de extrema importância para a realidade nacional, que tem a ver com o futuro da nossa democracia. Até que ponto o mau caráter pode, se apropriando indevidamente de um perfil, de alguém que está, digamos assim, desinteressado da política, que está sem entender os processos sociais cotidianos de uma maneira mais efetiva, até que ponto um mau caráter desse pode contaminar, contagiar maliciosamente essa pessoa para votar não de acordo com os interesses reais daquela pessoa que está sendo iludida, mas dele mau caráter, que tem seus interesses econômicos em torno disso. Aí o Steve Bannon, preso lá nos Estados Unidos, por nada mais, nada menos, cometer aquilo que ele tanto condena e utiliza como pauta para iludir os incautos. O combate à corrupção, o combate à criminalidade, está aí preso por lavagem de dinheiro, está aí preso por se apropriar de recursos que foram doados por outras pessoas para outros fins, está aí preso por todo tipo de malversação, inclusive não declaração ao fisco, ele em uma corja de bandidos também presos junto com ele. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar que esse movimento de por fim a este banditismo, que não tem escrúpulo nenhum, porque acima de tudo se apropria da boa fé das pessoas, que esse movimento de enjaular todas essas pessoas, de colocar no xadrez, que ele aconteça no mundo todo e que ele venha para o Brasil, que ele se sustente, que as instituições abram os olhos para verificar com seriedade tudo isso que está acontecendo nesse país, porque nós estamos imersos no completo caos, no completo caos econômico, no completo caos sanitário, no completo caos social, no completo caos institucional. Se você gostou desse comentário, curte aí, divulga, assina o nosso canal, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Schur, o canal que se propõe a conversar olho no olho sobre temas importantes do nosso cotidiano, a partir de uma análise jurídica, e aproveita, assina também a TV 247, que como eu disse, é garantia de distribuição de boa informação, de informação com credibilidade para todo o Brasil. Lá nas redes sociais, eu sou arroba, Marcelo Schur Underline, no Twitter e no Instagram, e no Facebook, a minha página é Marcelo Schur. Tudo de bom, felicidade, sucesso e saúde para todos nós.